Não Se Admire Que Saudade Doce Se Um Dia Você Se Lembrar Escreva Uma Carta Pra Mim Bote Logo No Correio Com Frases Dizendo Assim Faz Tempo Que Eu Não Te Vejo Quero Matar Meu Desejo Te Mando Um Monte De Beijo Ai Que Saudade Sem Fim E Se Quiser Recordar Aquele Nosso Namoro Quando Eu Ia Viajar Você Caia No Choro Eu Chorando Pela Estrada Mas O Que Eu Posso Fazer Trabalhar É Minha Sim Eu Gosto Mesmo É Doce Eu Chorando Pela Estrada Mas O Que Eu Posso Fazer Trabalhar É Minha Sim Eu Gosto Mesmo É Doce Tive Con Claire O Que Respresцы Eu Gosto Já Abas Come Eu Gosto Eu Gosto Amém. 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 Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer, em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer, vou fazer de tudo que eu puder. Vou roubar essa mulher pra mim, eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome, se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Amém. Se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você feliz, guerra. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei por que eu tenho em dizer que amo você. Se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que quer dizer, o que vou dizer. Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Pare, você não repare No que possa parecer Se eu te consiga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se um dia o venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Amor meu fogo acender Amor meu grande amor Não chegue na hora Pro meu fogo acender Mas se eu digo lenha Você traz a lenha Mas, mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Valeu! Obrigado! 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 Nunca mais a natureza, nunca mais E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Vendo a morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem trem, nem ela O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem trem, nem ela Estrela Estrela E o dia vem Estrela Estrela Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano Que o canastrão na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, ou do Alabama Dizendo nego se tá se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu paper Papa, Obama, Obama, Obama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português da padaria De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De bater na porta do vizinho e desejar bom dia O que é 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 o que Quero ser seu papá Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar em mim assim Eu gosto mesmo é torcer Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar em mim assim Eu gosto mesmo é dozer E eu gostei E até a noite Porque eu já fiz Amém. 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 Eu me flagrei pensando em você, Em tudo que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Guerra Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Guerra Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei por que, eu tenho em dizer, que amo você. Se eu não sei dizer, o que quer dizer? O que vou dizer? Se eu digo pare, você não repare, do que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. A CIDADE NO BRASIL Se eu digo pare, você não repare, do que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Amor, meu grande amor, não chegue na hora pra guardar. Mas se eu digo venha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Valeu! Obrigado! 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 Nunca mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Vendo a morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem trem, nem ela Nunca mais a natureza Nunca mais E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Vendo a morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem E o dia vem Nem eu, nem trem Nem ela Nem eu, nem trem O trem se vai O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem trem Nem eu, nem trem Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano Que o canastrão na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Obama, Obama, Obama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria De beijar o português da padaria E dê a mão, vamos sair pra ver o sol Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De ser beijar o português da padaria De ser beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De ser beijar o português da padaria De ser beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Amém. 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 Hoje eu acordei com uma montanha Quando a florzão deve agar De bater na porta do vizinho Quero ser chancinha Se beijar, quero ser chancinha Quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu papá Mama, oh mama, que beijar, mamãe Pra ver o negócio é seu, quero ser seu